Eu vou apenas pinçar aqui alguns pontos para que eu possa justificar para os meus ilustres pares, quem sabe essa minha atitude de manter o meu pedido de vista. Senhora Presidente, já é o demais de conhecimento de todos que há muitos anos tenho neste plenário ressaltado a importância da adoção do que chamei desde o início de patamar tecnológico, que vai muito além da sigla 5G. No Congresso, e aí lembro, até porque você já conhece esse fato, no Congresso Mundial de Mobilidade em Barcelona, ainda em 2018, fui surpreendido ao ver que até países muito menos desenvolvidos, teoricamente, do que o nosso, já exibiam naquele evento enorme aplicações práticas dessa tecnologia, conforme registrei no relatório. E tive o cuidado de apresentar este plenário naquela ocasião. Não posso, senhora Presidente, deixar de registrar, portanto, a minha satisfação com o avanço, ainda que tardio, das providências para que o Brasil possa adentrar nessa nova era que irá propiciar grandes avanços tecnológicos, sociais e, acima de tudo, econômicos. Ressalto o que já disse, não há nenhuma chance para que alcancemos a condição de país com economia produtiva, gerando mais empregos sem a tecnologia 5G, sem que o país chegue à condição de país digital, senhora Presidente. Isso é claro, desde que o processo seja, na minha opinião, modesta, conduzido de forma adequada em todas as suas etapas, da realização do leilão até a indispensável fiscalização das obrigações assumidas pelas empresas. Por outro lado, quero aqui, com todas as lênias, fazer questão de ressaltar e lamentar a lentidão com que o assunto foi conduzido pelos órgãos responsáveis ao longo desses últimos anos, considerando que o processo que deu origem ao edital sobre análise teve início em fevereiro de 2018 e que a primeira vez da minuta foi submetida à apreciação do Conselho Diretor da ANEL após 20 meses seguida de consulta pública em abril de 2020. Foi necessário, então, aguardar até março de 2021 para que esse tribunal recebesse, enfim, os estudos técnicos da licitação, os quais ainda se revelaram, ao meu ver, com todo respeito, incompletos. As pendências por parte da agência foram sanadas apenas a exatos 54 dias. O civil, portanto, foi um esforço sobre-humano por parte dos servidores da área técnica da nossa casa e também a que quero louvar do gabinete do eminente relator, ministro Raimundo Carreiro, para que sua excelência pudesse, então, trazer os autos à discussão e julgamento nesta dada. Por esse motivo, senhora presidente, deixo aqui os meus sinceros elogios ao secretário Uriel Papa, ao diretor Paulo Cisnando e à coordenadora da equipe de fiscalização, Heloísa Rodrigues, em cujo nome, então, quero cumprimentar aos demais auditores que participaram do trabalho pela dedicação, pela excelência técnica e também pelo compromisso com que a coisa pública que exibiram ao longo de todo esse trabalho fosse tratada com os cuidados que merece. O mesmo, eu diria, se aplica, por óbvio, ao Ministério Público junto ao TCU, à Anatel, a quem também quero cumprimentar, e aos técnicos do Ministério das Comunicações, ao ministro Fábio Faria e, particularmente aqui, temos que nos render e homenagear o eminente relator e aos seus assessores. Informo a vossas excelências que solicitei à Secretaria das Sessões o registro de declaração de voto sobre o que considero, e isso não é incomum, as principais falhas e ilegalidades apontadas no substancioso relatório da equipe, em especial aquelas de maior materialidade e, sobretudo, que representam maiores riscos de que a licitação e a consequente implantação do 5G no país, além de causarem prejuízos, prejuízos me refiro ao erário e ao cidadão, se perpetuem e o atual cenário de oferta de serviços caros, de baixa qualidade e cobertura deficiente, como tivemos mais uma prova no decorrer da manhã de hoje, em que o maior prejudicado, senhora presidente, o maior prejudicado, como tenho dito aqui, é quem paga o cidadão brasileiro, que não tem nenhuma expectativa de poder agora, com a proposta, se for aceita como tal, de poder utilizar tecnologia para gerar novos empregos e para movimentar a economia, senhora presidente. Então, eu quero dizer que, e em respeito ao tempo de todos, farei, então, como disse no início, brevíssimas observações sobre os pontos de maior destaque para melhor entendimento da motivação das propostas que serão submetidas ao escrutínio deste colegiado. Inicio, senhora presidente, pelos aspectos relacionados à precificação da faixa de frequência de 3.5 GHz. Senhora presidente, conforme detalhado no documento que fiz juntar aos autos, e onde verifiquei uma sucessão de falhas na elaboração do edital, levou a Anatel a concluir que a exploração econômica do 5G seria inviável e exatos, prestem atenção, senhores, por favor, 5.510 municípios brasileiros, incluindo capitais como Brasília, pasmem, Salvador, minha terra, e aí há uma diferença enorme nessa tecnologia, porque Salvador é uma cidade cheia de bacias hidrográficas, com uma geografia totalmente particular, com inúmeros vales, onde nós sabemos das dificuldades para o uso desse tipo de tecnologia, mas Brasília, uma cidade absolutamente plana hoje, quando saímos aí da nossa casa após esses trabalhos sempre exaustivos, chegamos ali na primeira curva da Avenida das Nações e estamos dentro de uma zona de sombra, da senhora presidente, eternamente, eternamente. Então, senhora presidente, e Curitiba, imagine, então, além de cidades, e aí quero particularmente citar, são muitas, além de cidades do porte de Campinas e Ribeirão Preto. Imagine, senhores, se uma tecnologia não é viável para uso imediato em Campinas, aí imagino eu que poderia ser de valente minha terra natal. Então, imagino eu como vão pagar caro e não vão poder usar tecnologia os cidadãos de cidades tão progressistas quanto, e aí cito, né, Londrina, no Paraná, Feira de Santana, na Bahia. Então, eu sei, senhora presidente, aí é uma homenagem ao ministro Bruno que faço. Então, eu acho que é exatamente inimaginável que possamos agora estar dizendo que está tudo bom e tudo pronto. Então, senhora presidente, com todas as vênias, a constatação equivocada de que a operação seria lucrativa em apenas 60 municípios tem duas consequências que considero igualmente nefastas. caberia à administração pública, então, assumir os custos de implantação em mais de 99% do território brasileiro, mesmo, preste atenção, em 99% do território brasileiro, mesmo em metrópoles com poder aquisitivo e padrão de consumo, eu diria, sabidamente elevados. E assim, e ainda assim, isso se daria de forma lenta, lenta e parcial, sem qualquer compromisso com a real satisfação do cidadão usuário. E, pasmem, existe uma proposta no bojo de todas as propostas da criação de uma entidade que, para mim, é muito estranha, mas que não vou me ater agora a esse problema porque considero ele subsidiário. Teremos oportunidade para isso. Então, eu queria dizer, senhora presidente, que, além desses aspectos, por mim, agora, com todo o respeito, com toda a calma, destacados, não posso deixar de manifestar o meu apoio integral, integral, as conclusões da unidade instrutiva, no tocante a ilegalidades graves que constam da minuta sob análise e que não podem, sob qualquer hipótese, ser mantidos na forma atual. E aí, posso também citar vários. Nós, do TCU, sabemos que um dos grandes problemas que enfrentamos no Brasil é a falta de planejamento, que foi esquecido, e a falta, nas obras de infraestrutura, de projetos básicos. Imaginem o que estamos vendo hoje. Refiro-me, no caso, à cláudula 12.5, na minuta do edital, que pretende criar nova modalidade de dispensa para autorização de uso do espectro, bem como a inclusão de compromissos relacionados à construção da rede privativa de comunicação da Administração Pública Federal e das infovias do Programa Amazônia Integrada e Sustentável. Sei da importância de tudo isso. Faremos o possível para viabilizar tudo isso. Mas, senhora presidente, além de tais compromissos terem sido incluídos no edital de forma assodada, em intervalo de menos de cinco dias antes da submissão da minuta à apreciação do Conselho Diretor da Anatel, e com as violações à legislação orçamentária fiscal e de licitações, chama a atenção o nível de detalhe em que os requisitos foram, então, nesse caso, delineados. Então, enquanto esse tribunal exige, portanto, de todos os gestores respeito a essa obrigação de elaboração de projeto básico, e aqui agradeço, e, como disse, muito competente manifestação do ministro Carreiro, quando sua excelência aborda essa questão no seu voto. Então, em relação ao projeto básico prévio, a realização, portanto, de qualquer contratação, desde que, no caso, foi análise, que o que temos não passa, então, eu diria com todo o respeito ao esforço que foi feito pela Anatel de esboço de rascunhos de projetos associados às cifras que ultrapassam um bilhão de reais para cada uma das redes. Por fim, senhora presidente, considerando a minha história de vida como um homem lá do interior e que teve boa parte da sua vida dedicada ao ofício de professor, não poderia, senhora presidente, deixar de me manifestar sobre a audiência de compromissos relacionados à conectividade das escolas públicas, tema aqui, já muito bem dissecado pelo eminente relator, pelo ministro Nath, pelo ministro Otto, por todos que me antecederam, item cuja inclusão no escopo de análise, eu diria, foi determinada pelo eminente relator em resposta, como ele disse, à nota técnica apresentada pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Nesse sentido, cabe lembrar algumas informações que trouxe a esse plenário quando da apresentação do voto condutor do Acórdão 3145-2020, que apreciou o processo de acompanhamento das iniciativas de transformação digital do governo federal. E aí, cito, enquanto o Brasil ocupa atualmente uma honrosa vigésima colocação na dimensão dos serviços digitais do ranking da ONU, e aqui cumprimento ao Executivo Federal nos dias de hoje, pelo que já fez sobre esse tema, e pelos outros também que enviaram esforços na mesma direção e que antecederam a esse atual período governamental, essa posição de destaque não se repete nas dimensões de infraestrutura quando o país nessa área ocupa, vejam que paradoxo. a 72ª posição e de capital humano 69ª posição. Então, senhora presidente, repito aqui o tanto que disse na ocasião. a construção de um país 100% passa necessariamente pela evolução da nossa infraestrutura de telecomunicações com a implantação da banda 5G, bem como pela melhoria da formação acadêmica e profissional de nossos cidadãos desde a infância aos níveis superiores para que todos se tornem aptos a usufruir plenamente dos benefícios propiciados por essa nova era. Senhora presidente, conforme a análise empreendida pela unidade técnica, a conectividade atual das escolas públicas está muito aquém do preconizado pela recente lei 14.180 de 2021, muito recente. Como possível solução para as deficiências apontadas, e aí temos que ter essa responsabilidade, sugerimos a inclusão de compromissos na presente licitação para provimento de conexões fixas de banda larga com o desempenho mínimo recomendado em tal legislação. E aí, senhora presidente, já sei que logo mais poderemos discutir a presidência propostas que serão trazidas ao plenário pelos eminentes e luxos colegas ministros Bruno Dantes e Vital do Rego, cada um trazendo uma proposta e eu tenho certeza que elas serão muito bem discutidas nesse plenário e muito bem aproveitadas pelo relator e pela aprovação à futura do que vier, portanto, a ser mais discutido nesta casa. Embora tal escolha esteja no escopo discricionário de decisão dos gestores envolvidos, no entanto, senhora presidente, envolvidos, não há dúvidas de que se trata de hipóteses que devem ser consideradas com atenção em especial diante da constatação de que os valores dos compromissos incluídos na minuta do adjeto deverão sofrer redução significativa após as correções a serem determinadas pelo TCU. Por fim, chamo a atenção para os diversos registros ao longo do relatório sobre riscos de que foram analisados apenas de forma superficial os danos ao erário que não puderam ser quantificados de maneira adequada pela unidade instrutiva em função das restrições de impostos ao prazo para análise do presente processo. Ante o exposto, com as vênias do eminente relator a quem mais uma vez louvo pelo trabalho competente apresentado, entendo não ser possível a este colegiado proceder com o julgamento do feito neste momento motivo pelo qual peço vistas dos autos nos termos regimentais pelo prazo de 60 dias a serem divididos da seguinte forma se o plenário assim concordar. 30 dias para que a CEMFRACOM conclua a análise em relação aos pontos que foram objeto de restrição devido ao prazo e submeta as conclusões à manifestação dos gestores. 15 dias para que a equipe do meu gabinete possa analisar o novo relatório e se possível e se necessário com alguma contribuição que eventualmente pudemos trazer ao eminente relator elaborar um voto revisor. E 15 dias para que o relator os demais ministros do Ministério Público tomem conhecimento do voto revisor com a devida antecedência em relação à sessão de julgamento. Senhora Presidente nesse sentido considerando não haver previsão argumental para que a unidade técnica se manifeste nessa área processual submeto a aprovação do plenário posta de que seja determinado a CEMFRACOM que conclua a análise da minuta do edital em relação aos pontos que foram objeto de restrição submeta as propostas decorrentes à manifestação dos gestores e junte nova manifestação aos autos no prazo máximo de 30 dias a contar da presente sessão. Por fim, Senhora Presidente, registro desde já o absoluto e aí vou repetir registro desde já o absoluto repúdio a qualquer afirmativa de que o Tribunal de Contas da União esteja contribuindo para o atraso da implantação do 5G no Brasil.